Oi gente, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo, eu me animei, então vou tentar gravar ao vivo, e eu vou com a minha skilling da área nova, porque eu tô muito feliz, é minha primeira skilling da área, então eu vou gravar ao vivo pela primeira vez, assim, no Age of Five, né? Então quando começar eu volto, tá? Começou. É o... o Moonlight River Park. Eu acho que ela não vem pra mim, eu acho que não. A menos que ela seja doida e me to espelho pra cá, né? Mas... Ai gente, é tão linda a sua skin. Ai, tá ali, olha. E é blood screen. Tão linda a sua skin. Perfeita. Muito linda. Tá com o mercenário. 50%. Tá com 50%. Meu Deus, o Lucky Guy tá com a máquina ainda 27, gente. Tô quase terminando já. Até o brinco, o brinco brilha. Linda demais, linda demais. Ai, mas o mercenário vai cair. E eu vou ter que salvar. Ok. Tá rindo com a Dineita, que ela é rescuer, né? Eu gosto mais de personagem que Kite. Mas pronto. Não vai camperar? Ah, o Fenixplorer. Ok, não vai camperar que o quê? Oi, o Lucky Guy. Corre. Vou dar body block. Ok, pronto. Qualquer coisa, depois eu dou outro tiro. Peraí, não que eu tô com um Tattoo, né? Eu pedi pro Lucky Guy me curar. Vou seguir eles. Por quê? Por que não, né? Ele tá num bom no Kite Kite. Meu Deus! Ela já me viu, então, se eu quiser tirar ele do balão, posso pegar tudo agora, mas pronto. Se ele for cair ali, é um ótimo lugar pra eu salvar ele com pistola. Porque não tinha nada pra ela se deviar. É... Tô fazendo vários nadas aqui de utilidade pro time, tô, mas... Ok. Levo o Hit. Vamos lá. 100% Stealth. Vamos lá. Stealth. Ela não pode me ver. A boa, a boa... Ah, não. Pera. Ele foi pra lá pra trás. Gente, ele foi fazer o quê? Eu vou... Ai, gente. Ele foi pra um péssimo lugar pra salvar. Na pallet? Piu! Não! Não era pra ter fechado. Eu fechava depois, né? Mas pronto. Ok, pronto. Ela vai pra ele. Ah, Lucky Guy me cura. Isso. Já caiu o mercenário sério? Meu tiro foi inútil, então. Lucky Guy bem podia me dar outra pistola, né? Eita, o espelho da... Que medo. É, caiu. Caiu e... Não tem mais pistola. Mas pronto. Serviu de absolutamente várias nadas. Mas pronto. O espelho daquela máquina. Eu não sei se eu vou salvar o seu Lucky Guy. E fui. Acho que eu vou salvar. É, o Lucky Guy não veio. Isso. Vou ser tóxica ainda. Oi! Será que eu tango mais um pra ele? Eu vou tangar mais um pra ele. Vou tangar. Vou ser tóxica pra ela querer me bater. Isso! Agora, vocês que decidem. Ela foi burra ou foi inteligente? Eu fui burra, inteligente. Agora alguém tem que me salvar. De preferência que não seja o mercenário. Me ajuda, mercenário. Mercenário. Ele tá esperando o espelho acabar, eu acho. A mão das bonitas ali podia vir me salvar, né? Mas pronto. Ele não pode levar até como choque, né? Ele até pode, né? Eu vou pro outro lado do mapa. Não bateu em nenhum. Quis bater nos dois, né? O mercenário não tem levante. Ele nem devia ter tancado, então. Oh, meu Deus. Pelo menos o carrinho tá aqui ainda. Eu posso ir pra ele. Se ela dá TP aqui alguma coisa. E o mercenário morreu. Daqui a pouco, eu acho que vai dar tempo. É, deu tempo. Vou fugir. Qual era o fit aqui? Isso. Vamos ser um pouquinho só. Eu tenho tanto emote pra cor de neita, mas tanto emote. Ai, muito linda. Muito linda, muito linda. Eu nem sei qual é a minha preferida. Essa ou Kyoko Kirigiri. A Arden Lady também é muito bonita, né? Até a cor de neita não é muito bonita. Agora eu não sei jogar direito com ela. Assim, tipo... Eu acho que ela podia ter mais de um tiro. Nem que fosse só dois, né? Olha, o Lucky Gaidão tirou ele. Eu não vou fugir, porque vai que ele tá na nossa poma. Vamos ver se ele vai fugir. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É, não foi dessa vez que ele chegou tão perto. O que ele tava fazendo lá em cima? Não foi hoje que a gente conseguiu ganhar, mas foi um empate. Foi ótimo. Foi ótimo. Principalmente pra uma partida ao vivo, assim, né? Mas pronto, gente. Foi isso. Então, até a próxima. Até a próxima.